Todas as mamães que seguem o meu canal, esse vídeo é pra mostrar a parte onde a gente vai fechar esse berço mosquiteiro, a parte que várias mães me perguntaram, que não ficou tão claro assim no outro vídeo. Então, você vai virar essa parte onde coloca o bebê pra você, vai juntar todas as partes do berço mosquiteiro. Quando ele ficar estilo uma bolsa, você vai ver aonde que tá o elástico. Se o elástico ficou aqui, você vai virar essa parte de cima, onde não tá o elástico, pra dentro. Depois que virar pra dentro, deita ela. Vai ficar duas partes por cima, uma você puxa pra um lado e a outra pro outro, depois põe o elástico e fechou. Tchau.